Leão, Leonino, sejam bem-vindos à sua leitura para o ano 2024. Feliz 2024 para vocês, sejam muito bem-vindos a essa que é a leitura da Mandala Cigana para vocês nesse ano de 2024. Vamos saber aqui quais são os conselhos, avisos, previsões aí para vocês no geral. Isso mesmo, vamos saber juntinhos aqui o que nos espera nesse ano de 2024, nas mais diversas áreas da sua vida, pessoal, dinheiro, comunicação, família, enfim. Vamos falar de tudo, de tudo nesse momento aqui, nessa leitura aqui, tá bom? Antes de mais nada, já deixa aquele super like, vale a pena sempre lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas, nem sempre vai ressoar com todo mundo, porém, sempre é interessante que você acompanhe o vídeo completo até o final, veja atentamente aí cada um dos detalhes aí que vai estar trazendo, né? A espiritualidade vai estar trazendo aqui para você nesse ano de 2024. Olha só, e antes de iniciar aqui, eu quero lembrar para vocês também que as minhas leituras, né? As consultas e atendimentos estão fechadas, tá bom? Eu só volto a atender agora, tá? Em janeiro, no finalzinho de janeiro de 2024. Então, no momento, né? Se você está procurando uma consulta comigo, no momento eu não estou realizando consultas, pois a agenda está fechada. Já está completa e fechada, tá certo? Deixa aquele like, vamos lá, vamos juntos. No finalzinho também a gente vai tirar aqui. Deixa eu embaralhar logo aqui as cartas aqui do tarô para trazer aqui um direcionamento e energia para esse ano de 2024 para vocês. Vamos lá, vou deixar ela virada aqui. E também no finalzinho eu tenho uma mensagem da cigana para você, do signo de leão. Começando então com a casa do pessoal. Olha só, na casa do pessoal, é um ano muito favorável aqui para vocês, tá? Tem que ser um ano muito favorável para vocês, para vocês darem uma mudada, tá? Uma mexida na sua energia, mudar, né? Alguns pensamentos, a forma como você lida com algumas coisas, questões relacionadas a dinheiro, você vai ter que aprender de alguma forma a lidar um pouco melhor com o dinheiro. Manter uma economia vai ser de fundamental importância para você. Carta dos Peixes, Carta da Cruz e Carta da Âncora. E principalmente eu vejo um ano onde vocês vão conseguir uma certa estabilidade financeira, tá? Pode ser que para muitos de vocês, vocês consigam passar um concurso esse ano, consigam um emprego bacana, que pague um valor também bacana. A nível pessoal também é um ano onde vocês precisam estar cuidando do seu lado espiritual para que as coisas andem bem em outras áreas da sua vida, em especial na parte material também, tá certo, Leoninos? É um ano onde você não pode ficar preso a certas questões que impedem o teu crescimento e a tua evolução. É hora, sabe de quê? É hora de mudar, de renovar tua energia, renovar teus pensamentos aqui nesse momento de transição entre 2023 e 2024 e enxergar novas oportunidades para que você possa buscar, sabe, as oportunidades que você quer no campo material. É como se vocês quisessem muito mesmo o material, tá certo? E a vocação de vocês também, que vocês tenham, vai te ajudar também. A vocação que eu digo assim, o que é aquilo que você tem desejo de trabalhar? O que é aquilo que você tem vocação? Você sente que você tem vocação para trabalhar? Você vai trabalhar e você vai ter dinheiro também, caso você siga essa questão de vocação, de dom, né? Vamos dizer assim, dom. É um ano, justamente, ó, cartas muito favoráveis. Eu passei agora aqui para a Casa do Dinheiro, especificamente, né, falando. E, ó, cartas muito favoráveis para você economizar, para você guardar um dinheiro, para você colocar todos os seus gastos, as contas na ponta do lápis esse ano, tá? Para você se organizar. Eu vejo as coisas indo bem para você. Eu vejo alguns amigos ou pessoas próximas também a você. Eu acredito que é mais a familiar também, tá? Te ajudando. É uma energia muito familiar aqui, muito próxima de você. Você te ajudando, né, a te dando um conselho que você precisa, sim, né, com relação ao dinheiro, adotar na sua vida. Nesse momento agora, talvez, essa mensagem que está chegando para você, através dessas cartas, é uma indicação de um espírito amigo, um familiar seu, que, através dessa leitura que a gente está fazendo aqui, está, de certa forma, também lidando, trazendo para você a forma como você deve lidar com o dinheiro nesse ano de 2024. É como se um amigo, um amigo espiritual, um familiar, um parente, tá? Por que eu digo isso? Porque tem aqui a carta da árvore também, que representa, né, a ancestralidade. Então, um familiar seu, lá do outro lado, ele está torcendo por você, pelo seu crescimento, ele está te intuindo de alguma forma. Muitas vezes, você vai sentir essa necessidade de cuidar um pouquinho mais agora das suas economias. E com essa forcinha extra, né, da espiritualidade, amiga, e principalmente também de pessoas próximas, quando eu falo isso, próximas, eu também me refiro aos encarnados também, né, vão te ajudar também a se organizar financeiramente agora, tá bom? É um ano onde vocês precisam, sim, procurar essa estabilidade, seguir os dons de vocês, porque os dons é que vão trazer para vocês a possibilidade, né, os dons aqui, ó, cartas do livro, aquilo que você estudou, se formou, né, então, isso vai também te trazer uma certa estabilidade financeira. No campo da comunicação, olha só. Sabe, quando você sentir vontade de fazer sua fezinha, uma grande indicação aqui da espiritualidade para vocês, ó, quando você sentir vontade de fazer sua fezinha, não fale números para outras pessoas, é, no seu caso, não está favorável você falar, não. Não fale, não dê palpites, tá? Não dê palpites na vida de outras pessoas também, mas em si, nos jogos, né, não dê palpites na vida dos outros ou para os outros, porque, possivelmente, se você dá, assim, alguma coisa, se você é uma pessoa que, ah, vamos lá, vamos fazer juntos, não. Tudo que você for fazer esse ano, faça sozinho, tá bom? Se você dá opinião, se você fala para as coisas, para as pessoas, acaba não dando certo. Acaba também afastando a sorte de você. Então, muito cuidado com a comunicação, com aquilo que você fala, com os seus projetos e planos também que você tenha nesse momento. A sua comunicação, nesse sentido, ela não vai te ajudar se você falar, tá bom? É preciso que você foque mais em você, tá? Muitas vezes, você pode ser mal interpretado também nesse ano, por você falar algumas coisas. Então, prefira, sabe, se concentrar em você mesmo, se afastar um pouquinho mais de certas conversas, certos contatos, e assim você vai estar atraindo mais coisas melhores para você, tá bom? Conversas, diálogos aqui nesse ano de 2024, devem ser tratadas com muita cautela, porque a tendência de não ser entendido muito bem é grande, e, principalmente, se você fala de algum plano, projeto, ou até mesmo dar opinião, ou até mesmo dar um palpite de alguma coisa, você pode acabar afastando a sua sorte, ou até mesmo as coisas não dando certo para você. Então, presta bastante atenção nessa questão da comunicação aqui, nesse ano de 2024. Casa da Família, nós temos aqui, ó, a Carta da Criança, a Carta do Cavaleiro e a Carta da Montanha. Eu vejo algumas pessoas que estão distantes, alguns parentes, familiares, se reaproximando, tá? Esse ano de 2024. Se tem filhos que estão distantes, né? A sua preocupação vai ser, né? Vai continuar, sim. Ah, um filho que foi para fora estudar, foi para outro país estudar, ou foi para um outro estado. Sei que vai ter a preocupação, mas deixe também que esse filho, essa filha cuide, cresça, né? Viva. A grande questão de ser superprotetor nesse caso aqui pode dificultar um pouco as coisas acontecerem na vida desse filho. Então, se você tem filhos, né, que estão nessa situação, apoie, tá bom? Apoie, sim. Mas aquela questão dos excessos é que podem prejudicar o desempenho e o andamento dessa pessoa, desse filho lá onde está, tá bom? Com relação ao geral mais próximo aqui da família, eu vejo aqui pessoas da família se reaproximando depois de um tempo, que estavam distantes, e principalmente há um entendimento maior nesse momento agora entre familiares e parentes. A casa do lazer e diversão, olha só, é um ano onde vai ter muitas diversões, tá? Em casa, com a família, com as pessoas no seu lar, tá? Tem sim alguns momentos que vocês podem fazer aquele churrasco em casa, né? Olha só, carta da casa, carta do sol, carta da aliança. Com as pessoas mais próximas, mais íntimas, tá? Então, os lazeres, eu vejo muito mais lazeres nesse sentido, tá? Perto da família, perto de parentes, né? Nossa, vocês estão muito familiares. Vocês estão muito familiares. Isso é bom. Há uma sensação aqui pra mim que domingos, né, feriados, momentos mais, vamos dizer assim, de folga, vocês vão estar sempre na companhia de pessoas especiais pra vocês, aproveitando, né, aquele momento, aquela vibe familiar, e a sua diversão, seu lazer, basicamente, é essa, tá bom? Isso. Saúde, vamos lá, carta da saúde. Esse ano, ano de 2024, requer de você muita atenção, tá? Com a saúde de vocês, tem que ter, sim, um cuidado, sim, com a saúde. Principalmente se você já tem algum tipo de problema, tá? Coração, tem algum... Tem, ó, por exemplo, aqui, carta do coração e carta dos pássaros. Tem essa tendência de problemas no coração, na família? Tem familiares que já tiveram algum tipo de problema, né, doença relacionada ao coração? É preciso você já começar esse ano de 2024 cuidando da sua saúde, indo em busca, saber como é que tá, como é que anda, tá bom? O desgaste, o trabalho excessivo, o estresse, tudo isso também pode implicar em complicações aqui pra vocês que já têm um certo histórico familiar, até mesmo pessoal, de problemas no coração. É importante também que vocês, independente de ser, vamos lá, ter pressão alta ou não, ter pressão baixa ou não, é preciso estar se cuidando, principalmente se você já tem um histórico familiar que tem já esses problemas, tá bom? Cuidado com a alimentação também, aquelas alimentações pouco saudáveis podem também, a médio, longo prazo, trazer problemas de saúde. então agora é a hora de vocês se cuidarem também, tá? Já começa aí o mês de janeiro, fevereiro, por aí, já se cuidando, cuidando da sua saúde, tá bom? E buscando também ver, fazer os check-ups gerais pra ver como é que anda também. Na casa do amor e relacionamentos, leoninos, olha só, aqueles que estão solteiros, possivelmente vocês vão paquerar, vão ficar sem compromisso, tá? Eu não vejo muitos, muitos, os leoninos muito apegados a compromissos, não. Principalmente aqueles que se decepcionaram com relacionamentos que não deram certo, tá? Pra aqueles que querem realmente ter um relacionamento, tem, tem uma chance sim de dar certo, sim, de vocês encontrarem alguém bacana, mas da energia mais ampla, mais geral, eu tenho aqui a carta do jardim e carta também da serpente. Então, é muito, tá muito, gritando muito forte aqui pra mim, uma energia de relacionamento sem compromisso. Ah, não quero ter esse compromisso, não quero me apegar, não quero me amarrar, tá? Mas também tem uma tendência de que muito, você fala isso, que às vezes depois você acaba se arrependendo e acaba encontrando alguém bacana, tá bom? Tem uma oportunidade aqui na área amorosa, uma oportunidade, eu falo, quando eu falo uma oportunidade, é oportunidade de ouro pra que as coisas dêem certo pra você na parte amorosa, mas muitos de vocês não vão saber aproveitar essa oportunidade única de encontrar alguém bacana, tá? Talvez você não valorize, você muitas vezes valoriza quem não gosta de ti, quem brinca com os teus sentimentos e você acaba também brincando com os sentimentos de outras pessoas desse ano. Então, meus queridos leoninos, presta bastante atenção, se você quer ser feliz, a chave tá nas suas mãos aqui pra você fazer feliz, ser feliz e fazer também alguém feliz. Mas, em muitos casos, por conta de algumas coisas que você já passou, você desacredita do amor e acaba não assumindo compromissos, acaba não querendo, quer só ficar, só curtição, enfim, tem muito dessa energia aqui, carta da serpente e jardim. Enfim, cada um vai ter o seu momento, cada um vai decidir aquilo que quer pra parte amorosa de vocês. quem tá num relacionamento, quem tá num relacionamento, é importantíssimo que esse ano vocês saiam os dois, vocês se divirtam os dois, principalmente pessoas, casais que já têm filhos grandes, que, né, precisa você curtir um pouquinho mais também, tá bom? Aproveitar momentos juntos, né, nem questão a sós, porque todo dia tá, às vezes, se dorme juntos a sós, né, mas a grande questão é aproveitar mais momentos juntos, tá bom? Essa tendência também. Casa das Transformações, opa, que cartas maravilhosas. É um ano que fala, as cartas que saem aqui falam de um ano de mudanças de sentimentos, mudança de energia, tá, ou até mesmo necessidade de mudar muitas coisas na sua vida em prol da sua felicidade, dos seus sonhos, tá, não se anular diante das questões, acreditar mais no seu lado espiritual também, pra que as coisas andem pra você melhor esse ano, e principalmente, se fortalecer. Eu vejo uma transformação muito positiva chegando na sua vida até o mês nove de setembro, tá bom? Depois do seu aniversário, né, depois do seu aniversário, lá vai ter um período lá de muito boa sorte, sabe, coisas bacanas aqui e importantes acontecendo pra vocês nesse período até o mês nove, tá bom? Casa da viagem, vamos ver se tem viagem? Tem, tem viagem sim, olha só, a carta do navio saindo aqui, indicando isso, tá? Nos lazeres no dia a dia, a gente tem aqui esses lazeres familiares, mas em certos momentos, vocês também vão se programar, vocês vão se organizar, carta do lírio, navio e cegonha, né? Vocês vão se organizar pra fazer alguma viagem. Tem viagens aqui também, gente, ó, que vem, de certa forma, planejadas, outras, nem tanto assim, tá? Tem viagens aqui que acontecem de forma repentina, tem muitos casos aqui que você planeja, mas o importante aqui, olha só, que confirmação maravilhosa, linda, vou mostrar aqui nessa câmera aqui, tá? Carta do navio é a carta que justamente representa viagens, ela saindo aqui, ó, na casa da viagem, ela diz pra você, olha só, Leoninos, um ano de muita viagem, muitas viagens, pode ser viagens curtas, longas, de todos os tipos, pra fora do Brasil, pra dentro do Brasil, enfim, tem muita viagem pra você fazer, então aproveite essa oportunidade de viajar, de viver, de ser feliz também, tá bom? Carreira e sucesso, vamos lá, carreira e sucesso pra vocês, olha, eu vejo finalizações de ciclo nesse ano pra vocês, tá? Ou até mesmo você sentindo a necessidade de mudar de profissão, ou mudar de área, ou mudar de emprego, tá? Se você tá nessa perspectiva de mudança de emprego, eu aconselho você, entre o mês 2 e o mês 7, sair deixando os currículos, procurando essas oportunidades, pra que você possa fechar o ano 2024 num emprego melhor, algo que você goste de trabalhar, que você faça por paixão, não é somente questão de paixão não, mas que você tenha uma afinidade também, e que te rentabilize, te gere um dinheiro melhor, tá bom? E se o ano de 2024, pra você na parte profissional, fala de encerramento de ciclos, fala de começos, recomeços também, e principalmente de você buscando o seu sucesso, você buscando novas oportunidades de emprego, e você deixando currículos entre o mês 2 e o mês 7, conseguindo algo bem melhor pra você, tá bom? Na casa dos projetos futuros, aí você me pergunta, eu tô, eu tô aqui desempregado agora no momento, é um bom momento pra você começar também já o ano buscando essas oportunidades, porque a carta do caixão, ela indica ali, né, que você pode sim finalizar esse ciclo de desemprego, e começar uma nova etapa na sua vida também, a partir do mês 2, tá bom? Vamos lá, parte dos projetos futuros, ó, a tendência de vocês falarem das coisas dos seus projetos aqui na comunicação, foi tão forte que, sabe, impactou aqui os projetos futuros. se você fala demais dos seus projetos, a tendência é que eles não deem certo esse ano, tá? Pra que as coisas deem certo pra você esse ano, você tem que, ó, fechar a boquinha, fechar a matraca, não falar nada pra ninguém, principalmente pra pessoas invejosas, porque tem sim, falsidades, tem pessoas invejosas sim, tem uma tendência muito forte de que você, se não controlar a língua, acaba falando dos seus planos de projetos e não dá certo. Então, se você quer realmente que dê certo esse ano, vamos passar a falar menos ou até mesmo não falar nada, fazer em silêncio tudo aquilo que você quer, tá bom? Casa da espiritualidade, olha só, bom, a espiritualidade, ela vem pedindo pra você nesse momento o seguinte, fazer algumas mudanças, alguns cortes, né, a carta da foice, ela representa cortes, cortes esses que serão fundamentais aqui nesse início, nesse processo aqui de leitura, né, na parte pessoal, as mudanças que vocês identificaram aqui, o cuidado com a saúde, tem que ter esse cuidado, esse manejo, assim, com vocês, tá? Esse direcionamento, eu sinto ele se aproximando muito de muitas pessoas do signo de leão, até mesmo que tenha um ascendente, né, lua e leão, tá? Então, assim, é um momento muito propício, esse momento agora, esse início de ano, de fazer cortes, mudar, mudar pra valer, muda a aparência, muda a sua estética, muda, muda sim, faça mudança, porque toda mudança vai estar favorável, a espiritualidade vai estar falando pra você também, tá? Seus caminhos se abrem diante de você, principalmente se você muda, tá bom? Se você não, não fica apegado a coisas aqui que você sabe que não serve mais pra você, a sua vida muda, a sua vida anda, tá bom? Vamos lá, então, para o tarô. No tarô, nós temos aqui, então, a carta do sete de paus. Olha só, é um ano de muita luta, tá? Muita luta, mas também de sucesso. Eu vejo vocês nessa energia do sete de paus, você, diante dos desafios, você não parando, você lutando, você enfrentando, você com garra, tá bom? Com garra, persistência. Essa carta aqui é a carta da persistência. Para mim, ela representa algo, uma posição que você do signo de leão nesse ano vai estar trabalhando muito forte na sua vida, que é, diante das dificuldades, diante dos desafios, encará-los, com força e determinação e principalmente inteligência, que é o que vocês têm muito forte, uma inteligência muito forte, então, aproveite essa energia para você trabalhar nesse ano bem. Diante dos desafios e obstáculos, não fique parado, não fique paralisado, tá bom? Tenha fé aqui que as coisas vão fluir bem e tem coisas que você precisa cortar, que você precisa tirar da sua vida e tem outras coisas que você precisa também, de certa forma, traçar uma estratégia melhor, tá bom? Mensagem da cigana para você, vamos lá, uma mensagenzinha da cigana, a cigana vem falando para você o seguinte, olha só, presta atenção aqui na mensagem, vou colocar aqui pertinho só para você ver, está aqui, essa é a mensagem, eu vou ler para você, reflita sobre o caminho até aqui percorrido, reformule ações, pensamentos e atitudes, só você tem a chave da felicidade, essa é a mensagem para vocês do signo de leão. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa muito like aí para a gente, fortalece demais o nosso trabalho, gratidão imensa por ter você aqui no ano de 2023 conosco, aguardo você em 2024 juntos para nós trazermos muito mais leituras de cartas, oráculos, tá bom gente? Gratidão mesmo, de coração e até mais, tchau, tchau.